É de outra pessoa com banda. É de outro batalhador, né? É. É uma carga que muita companhia também gera em conta. Fiz de Genalvo. Bora em Fortaleza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Onde é o mané de café desde 1966 roda com onde? 76 não 76 não 75 75 75 E aí E aí E aí E aí E aí Vim andar com carro com a agora né semana? Vim andar com carro com a agora É É E aí E aí E aí e hoje é de até o pioneiro né de andorinha né andorinha andorinha tinha carro com ar que não o senhor andorinha e eu faço a porta a andorinha rodou pra cá a andorinha que tem que passar a porta a andorinha de são uma pessoa essa mulher é outra a turinha e gaivota é de outra vez é mas que ele desse foi aquela estrada ali quando ela lá no centro da cidade lá lá no centro que não é sempre daquele jeito e se a prefeita a menina que o que eu li do lado do santuário a menina disse que ela tinha prometido já veio olhar o rio ela quer desviar o rio para voltar para dentro o açude todo esse tempo aí e fazer e fazer o estacionamento com os ônibus aí tá certo é só que é só falei ela já veio olhar o rio lá é a prefeita a primeira prefeita de quando é aí seu manéu as empresas que trabalhou o primeiro foi o ouro branco o ouro branco o ouro branco é o ouro branco é o ouro branco é a ganhada na bc de 230 aqui em souza aí depois santa cruz são josé o que você pode agora qual é a arara perdão rio e fada de patos e e aí e aí e hoje você tá indo O que é que é? O que é? O que é que é? Hoje com essa crise tá difícil, né? Arrumar os passageiros. 2017. Vou pegar meus povos em Católia do Rocha. Vou pegar meus passageiros hoje e amanhã em Católia do Rocha. Em frente da Matriz. Pronto a Matriz? É. Vem tudo bem pra mim? Não sei. Vamos lá pra Matriz já longe. Próximo ano você vai nesse aí já? Próximo ano você vai nesse aí? É. Deus é quem sabe. Esse aí é um K310 esse aí. Esse aí é um K310. Ah, vamos dar uma presença boa também. Vamos lá pra você, pra eu apresentar você a seu Paulo, Mestre Paulo. Ah, Mestre Paulo, Mestre Paulo tá... Da São José. Mestre Paulo já tá motorvalho, tá? Não, trabalho arranca motor de hondo ainda. Arranca motor de hondo ainda. Caixa de marcha. Mestre Paulo. Acabou muito. Acabou muito, Mestre Paulo. Agora que... Que... Ter cura... Eu nunca potei... Dando que eu frento... Também só frentei o carro dele. Frentei o... A primeira vez que eu cheguei... A frentar o carro dele... Mas... O homem disse... Só leva o carro daqui... Com o dinheiro todo dele. Eu perdi a fé dele, né? Foi? Ao todos o seu mandato café? Quantas viagens ao todos? 20 e tantas viagens? Pra quando der? 20 viagens... 40 anos ou não, 20 viagens. Então 40 anos... Eu devia fazer 100 viagens da Ouro Branco. 100 viagens. Só aqui esse ano é duas, né? Começava de setembro. Começava de setembro. Terminava em... Em dezembro. Fazia 100 viagens. Essas pessoas passageiras... A Mauri morreu já. Mas tem algum... Tem algum carro que tá vivo. Tem muitos... Que tá vivo. E é mesmo? Desse tempo é. Os pessoal de São Betim, aquele ano que eu fui... Tem algum carro vivo lá de São Betim? Tem de São Betim também? É. Porque... Foi na carrada que... Que você... Não, na carrada que você foi... Aquela senhora que foi com aquele... Aquelas filhas, aqueles filhos... Morreu. Morreu, ela morreu. A senhora morreu? Morreu. O ano... O ano... O ano que você fez a viagem... O ano atrasado. Não foi? Foi. Não foi o ano atrasado que você fez a viagem? Foi. Aí ela foi no outro ano mais... Mais nós. Aí quando chegou... Foi em novembro. Foi bem demais. Morreu. É de setembro da família. Uma pessoa tão boa, dona... Não me lembro como era o nome dela. Lá de São Betim, né? São Betim, rapaz. As filhas dela, os filhos... Tinha um filho dela que tava lá em São Paulo doente. Que ela foi... Fazer uma prece pra ele. Você lembra que ela falou? Mas morreu aquela mulher. A mãe de... Ela era a mãe de Dede do que? O cidadão que... Que trabalha no centro comercial lá de São Betim. Ah... É. Então mais uma viagem... Os baldes... Seus baldes... Já tá lembrando da mala. Aí eu pedi... Quatro baldes a ar. Aí é de... Eu também... Vou torcer. Não quero ver nada não, não. É... Vou jantar... Vou jantar em Mossoró. Ó... É... Não é bom não? Tem que comer em Mossoró. O povo não gosta nem. Tem que parar em outro canto. Não. É... Tem que comer lá mesmo. Aí vai parar em Mossoró, depois... Morada nova é fechado tudo. O povo não abre restaurante, né? Nas BR, tudo fechado. E... E a crise? Pelo contrário, seu Manel. A crise era pra estar aberto pra vender. Você vê que aquele... Rapaz, as vezes o caba abre e como é que o caba fica no pensamento negativo. Ó... Hein? Se eu fosse em pensamento negativo... Uma viagem dessa que eu não ia fazer não, porque eu não tinha arrumado jeito. Aí o menino disse, vamos pegar a moto e vamos cair no mundo. Olha... Aí se fosse... A coisa que eu ia... Você sabe, quando você vai fazer uma viagem que pega... Dois passageiros numa casa, três... Meu amigo, e se você pegar nove passageiros numa casa, que Deus unido quebra... Hein? Certo. Seis numa casa. Essa noite... Eu já... O menino que tinha saído... Aí o caba chegou... Com setecentos e vinte reais. Vamos aí? Mano do Café, aí... Você tem experiência em frete. E Dona Ritinha, ficou certo? Dona Ritinha lá no Hotel Santiago? Ah, ficou. Lá é o Hotel Santiago, é o melhor hotel que tem que andar. É, agora é que... A empresa é de tu... É... Recomenda... Ela tá explorando muito... Muita gente. E aí o valor? É... Tá vendo, Dona Ritinha? Uma mulher de São... Uma mulher de São... De São Bento da Paraíba pagou... Pagou... Foi num quadro... Foi bem... Parece que ela... Ela... O que ela falou pra gente foi trezentos reais... Aí o próximo ano... Foi com você... Dona Ritinha mudou... Seiscentos... Aí eu... Daquele dia a dia... Aqui da Ritinha saindo... Eu chamei ela... De... De Tarizinha... Mas... De Tarizinha... Nós já morri por nós já... E deu certo agora... Pra nós ficar lá... Saúde! Ó... Outro fretante ali... Jandira... Outro fretante... Jandira... Você conhece o Mané do Café? Sim... Mané do Café? Jandira... 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 Daqui de Soura... É... Ela não me conhece não... É... É Dona Jandira... É Feta Onda também... Antiga também... Dentro de Sessenta e Seis... Feta Onda... Daqui... É... Ela é nova... Eu moro aqui... Eu moro aqui... Oi... Pega um cafézinho pro Paraíba... Pega agora o café... Tome aqui na empresa... Ponto...